Oi, tudo bem? Aqui é a Maria Luisa Bernardo e hoje eu vou te mostrar um pouquinho desse trilho maravilhoso, olha só, que é o caminho do girassol. Esse trilho foi uma junção do trilho graciosa e da minha flor girassol. O trilho graciosa e a flor girassol eu tenho aqui no canal, ok? Olha só que coisa mais linda. Na minha mesa, o tamanho dele é perfeito, a minha mesa é de seis lugares, ela tem um metro e oitenta e o trilho, ele tem em média um e vinte e três, um e vinte e quatro. Então eu gosto porque fica um espaço em cada lado, eu gosto de trilhos mais centralizados e não que vá até o fim da mesa. Esse é o meu estilo, ok? Aqui nesse trilho eu trabalhei, olha, com o branco e o amarelo deu um destaque super bonito, tá? Para combinar com o girassol, a flor de girassol. Essa flor, tanto a flor quanto o trilho, eu trabalhei no fio barroco número seis, porque ele precisa de uma estrutura maior. Se eu fizesse com o fio quatro, ele ia ficar muito molinho, sabe? Ele não ia ter estrutura. Essa base lisa, eu trabalho ela na mega flor, tanto que vai no graciosa quanto no trilho mega rosa. Eu fiz ela uma base lisa normal com aquela pontagem de pontos. Fiz a minha flor girassol em fio número seis e colei. Eu utilizo cola jeans. Gente, a cola jeans não solta. Muitas crocheteiras me perguntam sobre como colar. Eu utilizo cola jeans há muitos anos. Já utilizei cola pano, já utilizei aquela cola pega mil, mas para mim a melhor cola foi a cola jeans. Ela não solta com as lavagens. E eu tenho como prova os meus tapetes. Eu tenho um centro cheio de florzinhas que um dia eu esqueci dois dias de molho e não soltou nenhuma florzinha, ok? Então não solta com as lavagens. Como é uma peça de crochê, é uma peça super delicada, eu indico lavar à mão. Por quê? Para não ter deformação da sua peça. O crochê é algo delicado, algo que, ó, você vai mexendo, ele vai alterando o seu tamanho. Então se você lavar na máquina, vai ter uma deformação da sua peça. Então cuide da sua peça com carinho, porque é muito bonito para você estragar. É caro também, é uma peça cara. Então cuide com carinho que você vai ter essa peça por muitos anos. O que você acha desse modelo? Eu vou deixar o valor aqui na descrição do vídeo, ok? Para sempre ir atualizando com o tempo e você sempre saber por quanto eu estou vendendo. Vou deixar também o meu Instagram, caso você tenha interesse de encomendar lá, é só me chamar lá, lá tem meu WhatsApp, tudo tranquilo. A vídeo aula do Graciosa eu tenho aqui no canal, também vou deixar na descrição e da flor também. Vai estar tudo na descrição detalhado. Então se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir que é muito importante para mim. Se inscreva no canal, deixe o seu comentário e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Um beijo e tchau tchau!